1, 2, 1, 2, 3, 3 Jô, como pode ainda adorar? Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por minhas baterias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Jô, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor É a ele a glória A ele a honra E o louvor Jô, não pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que ele faz Nem menos por minhas baterias Nem menos por minhas baterias Nem menos por minhas baterias Eu adoro pelo que ele é Eu sou dele, tudo é dele Só, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor É a ele a glória É a ele a glória A ele a honra E Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor É a ele a glória A ele a honra E a verdad Para a palavra Tudo bem A ele a glória 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 É a glória, a Ele, a Ele toda glória É a Ele, a glória, pra sempre, amém Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor É a Ele, a glória, a Ele, a honra Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor É a glória, a Ele, a honra Deus me deu, Deus tomou